Fábio, muito bom dia pra você e pra todo mundo que tá ligado no Balanço Geral, que na verdade inicialmente foi configurado ou foi apontado aí como um sequestro, agora já se sabe que foi um roubo, um roubo triplamente qualificado. O objetivo dos criminosos, de acordo com essa investigação da Polícia Civil, era subtrair, era roubar o veículo em que o vice-prefeito de Olinda, Márcio Botelho, estava e a partir daí encaminhar já para os receptadores, já para a quadrilha que atuava nessa questão de roubo de veículo. Claro que eles também queriam dinheiro, queriam senhas de cartões, queriam lucrar a partir daquele roubo que até então tinha sido um sucesso. Um detalhe é que eles não sabiam de quem se tratava, que a vítima, que o alvo, era Márcio Botelho, vice-prefeito aqui do município de Olinda, tanto que dentro do veículo, de acordo com o próprio relato da vítima, os criminosos perguntavam se ele era policial, o que é que ele estava fazendo, se existia algum risco para os criminosos. A informação repassada em depoimento na sede do grupo de operações especiais é de que o vice-prefeito Márcio Botelho tinha ido deixar o motorista do prefeito na comunidade Ilha do Rato, aqui em Jardim Atlântico Olinda, e na saída acabou sendo abordado por quatro homens que o levaram para esse canavial no Cabo de Santo Agostinho. Mas nem vou perder tempo, já vou iniciar a conversa com o coronel Pereira Neto, que é o secretário de Segurança Urbana aqui de Olinda, e já quero lhe perguntar, secretário, como é que o vice-prefeito está nesse momento? Ele já saiu da delegacia depois de prestar o depoimento, foi ao IML, como é que está a situação? Boa tarde. Boa tarde, ele já saiu, já se encontra na sua residência, chegou, conversou com seus familiares e está reposando, está tranquilo e a gente tem certeza que dentro, em breve, o Márcio Botelho, o nosso vice-prefeito, ele possa retornar às suas atividades normais para que possa, assim, contribuir com a própria gestão. O que é que ele contou sobre o momento da abordagem? Ele falou especificamente da ação de violência por parte dos elementos que já chegaram agredindo-o fisicamente e durante todo o percurso até onde ele foi deixado no canavial, ele também foi sofrendo algum tipo de violência. No local onde foi deixado, ele chegou a sofrer, além da violência física, violência de ordem psicológica, e os bandidos, em todo momento, estavam exigindo dele o fornecimento de senha de cartão de crédito, de cartão bancário e a senha do próprio aparelho celular dele, o que ele fez, visando, dessa forma, salvar, guardar a sua vida. Acredita-se que ele tenha sido um alvo escolhido de forma aleatória? Não sabia que ele era o vice-prefeito aqui de Olinda? É provável, porque conta o próprio relato do Márcio Botelho, de que os elementos estavam querendo saber se ele era ou não policial, e isso é um indicativo de que eles não sabiam que se tratava do vice-prefeito do município. A gente viu ele muito emocionado saindo da delegacia, imagina os momentos de tortura psicológica, de pressão psicológica, de ameaça, mas ele também disse que seguiu todo o protocolo, que é orientado a seguir, inclusive pela equipe da Secretaria de Segurança Urbana, não é que o cidadão não reaja, que entregue o que é possível, que siga as orientações dos criminosos para proteger a própria vida. Essa é a recomendação em casos tristes como esse. Essa recomendação é geral no sentido de que qualquer pessoa, ao ser vítima de um ato dessa natureza, que ele possa manter a tranquilidade, não contrariar, em hipótese alguma, os bandidos, e dessa forma ele possa aumentar a sua possibilidade de sair do evento sem sofrer nenhum dano físico ou mesmo a perca de sua vida. Claro que a investigação policial vai seguir, até agora já tem pelo menos um suspeito preso, né, inclusive que já tem, de acordo com a polícia, passagem pela polícia. A prisão foi na comunidade Rurópolis, lá em Pojuca, naquela área do litoral sul do estado, onde, inclusive, a gente tem falado muito por conta dos crimes que aconteceram, da chacina, inclusive, que vitimou cinco pessoas, deixou mais de dez feridas, uma área já que, de certa forma, exige uma atenção especial da polícia militar. Mas a abordagem foi aqui em Olinda, secretário. A gente sabe que o policiamento ostensivo é de responsabilidade da polícia militar, né, fazer essas abordagens para evitar crimes ou correr atrás de criminosos, de uma forma geral, a missão principal é da polícia militar. A Guarda Municipal tem essa missão complementar. Nessa área onde aconteceu esse crime, como é que está o olhar da equipe de segurança urbana de Olinda para Jardim Atlântico, para a comunidade onde o vice-prefeito foi abordado? Essa comunidade, o bairro especificamente de Jardim Atlântico, ele recebe o policiamento ostensivo do primeiro batalhão. São guarnições que realizam policiamento ostensivo preventivo. E a gente crê que o fato se deu especificamente porque o prefeito, o vice-prefeito, ao observar aquela situação que estava recebendo a ligação telefônica, ele, para salvaguardar a sua própria integridade física e transeuntes, ele parou o veículo para que pudesse, assim, efetuar a ligação sem nenhum problema. E isso, obviamente, que deixa o transeútil, o condutor do veículo, fragilizado no quesito segurança. Isso foi um aproveitamento que foi realizado pelos bandidos, de forma que ele observou um veículo que potencialmente deverá ser o veículo que eles estavam procurando para fazer a entrega a receptadores. E isso fez com que o fato ocorresse dessa natureza. O detalhe chamou a atenção, né? O veículo tinha rastreador, ou seja, isso possibilitou que os policiais e os investigadores fossem ao encalço dele, né? Policiais militares, inclusive, do 18º batalhão daquela área, conseguiram de forma rápida chegar, ainda conseguiram localizar um dos criminosos, mas isso foi talvez até fundamental, secretário, para que de imediato houvesse a captura e a localização do veículo, né? Essa questão do rastreamento veicular. Exatamente. A questão do rastreamento possibilitou que houvesse o acompanhamento do trajeto que esse veículo estava realizando e, dessa forma, informando isso ao Centro Integrado de Operações de Defesa Social, o CIODES fez com que fosse montado os bloqueios e que as viaturas ficassem alertadas para aquela placa do veículo que estava se dirigindo para aquele local, naquelas vias específicas. E isso culminou e terminou dando sucesso para que houvesse a recuperação do veículo e a prisão de um dos elementos que estavam participando do ato delituoso. Sem dúvidas, o mais importante é a vida salva do vice-prefeito. Eu lhe agradeço demais, secretário. A gente vai ouvir agora um trecho do depoimento que o vice-prefeito Márcio Botelho concedeu na porta do grupo de operações especiais assim que saiu, depois de passar a noite dando esclarecimentos, informações à polícia e ajudando nessa investigação. Ele estava muito emocionado. Eles sempre me batendo, muito agressivos, eles estavam muito agressivos. E por vários momentos eu pensei em reagir, abrir a porta do carro e pular. Vários momentos. Mas eu tive uma tranquilidade, pedi muito a Deus e... Eu não consegui. Desculpa. Eu só pensava na minha mãe. Na minha casa. Eles me ajoelharam no chão, no canavial, com um capum na cabeça. E disseram que iam me matar naquele momento.